Cuidado! Cuidado! Será que é? É! Um dia eu vou ser rico, um dia eu vou me dar bem Nas tentas da mãe paga, vai na má feita o meu bem Na zona do perigo, algum dia eu sou mal gay Surfe, estalheu, continua vindo lá da puna, vem, vai! Cuidado! A voz da consciência inevitável da razão Palavras não são gestos, só bem na firmecidão Vergonhas tão discretas, dispaçando a emoção A voz da consciência tão concretas, abstratas, dispaçando a emoção Sempre é preciso, sempre é preciso Cuidado! Vai, 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 vai! O que sou bem pedido, pensam que sou marginal No fundo, bem no fundo, é vergonha nacional Vivo de inocência, fui metido, ah, pam, pam, pam Católico, apostólico, socarrado no timão Cuidado! Vai, 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 vai! Tanto voto em branco, contestando a razão Azeite é branco e preto, preto e branco é tudo bom No nosso adescentário não existe amor, então, não O branco sempre preto, preto e branco é tudo igual Vai! Sal da zona que tem, sal da zona que tem Cuidado! Aí, Dom Ivo, como é que tá? Parado aqui, mal visto ali, barrado lá Aí, meu irmão, sai dessa nóia Devontar moeda, nós somos banqueira, nós somos vitória Cuidado! E topo na trajeta como se fosse um carnaval Isso é Brasil, isso é Brasil Cuidado Isso é Brasil, isso é Brasil Cuidado Tchau Olha essa aqui, olha essa aqui, olha essa aqui E aí E aí E aí